Olá, espectadores da 19.pt. Hoje estamos aqui com Sibila, da Holanda, ela fala português. Ainda não muito, mas gosta muito de Portugal. E hoje, como é o dia internacional contra transfobia e homofobia, conhecemos esta simpática senhora e viremos a bandeira do carrinho a vender café e este é um exemplo da omnipresença LGBT e da Eurovisão na cidade, como virem por trás de mim. E queremos agradecer muito a disponibilidade pela entrevista e daqui nada vamos tomar um café aqui nesta barraquinha, neste carrinho de café. Adeus!